Olá, sejam todos bem-vindos para mais esta dica do canal. Gente, a dica de hoje é como você verificar a integridade de uma imagem, de um arquivo, de um CD, antes de instalar no seu computador. Se você quer saber como fazer isso facilmente, fica comigo até o final do vídeo, que eu vou ensinar o passo a passo para vocês. Mas antes disso, gente, quem puder, dá aquela forcinha para o canal, se inscreva no canal, deixe um comentário, que eu vou ajudar você sempre pessoalmente. Então vamos lá, gente, o que acontece? A grande maioria das pessoas vão baixar uma ISO, ou do Windows, ou de qualquer programa do Linux, não importa qual ISO seja, de um jogo, mas não sabem a integridade dessa ISO. Quando você coloca a ISO dentro do pendrive, o que acontece? Se ela estiver corrompida no meio da instalação, você perdeu a instalação. Se você não tiver um outro computador, simplesmente você ficou na mão, porque vai ser complicado até você baixar uma outra ISO. Então vamos lá, eu vou ensinar o passo a passo, passinho para vocês. Primeira coisa, vocês vão entrar no link que eu vou deixar na descrição do canal aí, e vão baixar esta ferramenta aqui. Tá? Ela vai estar em raio, vocês vão clicar com o botão direito e extrair o arquivo. Extrair o arquivo é muito simples. Então vocês vão abrir, aqui o programa, vão executar aqui no executável, vão autorizar e vai abrir o programa. Dentro deste programa, gente, você consegue verificar o seu HD, um CD de instalação, uma ISO ou uma imagem. Então, por aqui, você consegue fazer qualquer verificação da integridade antes de fazer a instalação. Porque se você fizer a instalação em corrompida, você está na mão. Então vamos lá, como que a gente vai usar? Você vai clicar aqui nesse mais, vai escolher uma ISO, no caso, qualquer ISO que você tem no seu computador. Dar dois cliques em cima dela. E colocar aqui, iniciar teste. Feito isso, ele está verificando a configuração e já vai iniciar toda, como fosse a instalação. Gente, aqui é um Windows XP original, porém, se você tem alguma dúvida, ele vai fazer todo o processo de início de instalação. Como fosse uma máquina virtual fazendo a instalação para vocês. Então, aqui, vocês podem ver que tem tudo aqui, ó. Bem-vindo, a instalação do Windows. Eu posso continuar aqui e sair exatamente como a instalação. Muito fácil de você. Por quê, gente? Se você pegar agora o pendrive, colocou essa ISO dentro do pendrive. E dentro do pendrive, na hora da instalação, corrompeu, já era. Se você não tiver um outro computador, você vai ter que baixar a ISO de um outro lugar para poder fazer. Outra coisa que vocês têm que verificar é muito importante. Eu vou ensinar a vocês. Vamos lá. Vamos fechar o programa. Tem alguma dúvida no programa? Eu acho que não. Ele é muito simples de usar. Então, vamos fechar aqui. Outra coisa que vocês têm que fazer é verificação nesse site do vírus total. Eu já fiz a verificação aqui, mas vamos fazer a verificação novamente aqui para vocês verem. Porém, gente, eu vou explicar uma coisa muito importante para vocês. Se vocês estão baixando uma ISO, vamos clicar aqui em arquivo primeiro, eu vou falando. Vamos baixar aqui, escolher o arquivo. Vamos pegar a ISO que a gente acabou de fazer o teste aqui. E ele vai fazer o escaneamento. Porém, isso aqui é uma ISO original. Não tem nada dentro dela. Então, com certeza, ela vai estar totalmente limpa. Agora, se vocês baixarem uma ISO, um jogo, um programa, não importa que seja, que ele estiver craqueado. Gente, ele vai estar com vírus. Porque a partir do momento que você craqueou o programa, que o programa está craqueado, é um vírus para burlar o sistema. Pode ver aqui que é um arquivo totalmente íntegro. Não tem nada. Totalmente limpo. É um arquivo original. Então, não tem problema nenhum. Porém, se fosse uma ISO craqueada, ia aparecer um punhado de coisa aqui. Vocês entenderam? Se você não sabe, não conhece o fornecedor de onde você está fazendo o download, não baixe, gente. Não baixe. Tem muita coisa. Se vocês precisarem de ISO, eu vou conseguir arrumar para vocês a ISO que vocês precisarem de fonte confiável. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Se caso, isso te ajudou, dá aquela porcinha para o canal. Se inscreva no canal. Deixe um comentário. Que Deus abençoe vocês. Uma ótima semana. Um abraço. Um abraço.